Fala pessoal do mato, olha pessoal o que aconteceu aí, deixa eu dizer o que aconteceu, esse bicho aí invadiu isso daí, essa onça pintada invadiu aí, ele subiu umas escadas e atrás dela tem umas escadas, aí encontrou esse cachorro aí dormindo aí ó, e tá preparando um ataque pra pegar ele ó, bem na porta aí ó, do outro lado da porta deve ter gente aí ó, e esse bicho dormindo aí nem percebeu esse bicho funga no cangote dele ó, e ela só de mansinho, no ponto deu ataque, presta atenção aí o que aconteceu pessoal, olha aí ó, esse cachorro eu não vou dizer aí, a noitada foi em medonho, o bicho não acorda de jeito nenhum ó, rapaz mano, olha aí o que aconteceu pessoal, olha aí, tá mirando o pescoço dele aí ó, preparando pra dar o bote dela, já era aí ó, no pescoço ó, como sempre eles atacam no pescoço, esse tipo de animal assim ó, tacou no pescoço o cachorro já era né, por mais que esses perninha aí, não tem como sair mais não pessoal, e aí, pra quem já viu essas onça aí de perto, sabe como elas são perigosas, e aí pronto, se ninguém sair dali ó, levou no rumo debaixo das escadas, esse pessoal saiu ó, mas eu acho que esse cachorro aí já era aí, porque a mordida que ela deu no pescoço, vou dizer viu, olha ali essa arrumação aí ó, só não se já queria atacar aquele cachorrinho ali que tá dormindo, queria atacar ele ó, presa fácil né, tá dormindo ali, como sempre vai mirar certamente no pescoço dele ó, será que ele vai escapar? Vou morrer ó, tá tudo claro ainda aí ó, tem luz aí ó, não tá no escuro, essas bichinhas vai de mesma propriedade e leva o que tiver, até os cachorros, se for uns cachorro bons, elas levam, imagina que pra um cachorro dar nela, tem que ser um cachorro grande né, tá chegando perto dele pessoal, aí ó, será que ela vai escapar? Vai mirar e pegou Vai mirar e pegou